Fala galera, aqui o que está falando é Tiki, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breastfoot 2017 galera, e é isso galera, pedindo dejo a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social aí galera, chegue seus amigos, galera no último vídeo a gente foi muito bem conseguindo ganhar o título pelo campeonato carioca lá contra a equipe do Botafogo que foi chatinho, mas foi de 0 a 0 lá na casa deles, primeiro jogo a gente ganhou e ganhou bem galera, então ó, agora bora estreia aqui pelo campeonato brasileiro, bora pegar a equipe da Chapecoense, e depois galera, a gente vai fazer a estreia aqui ó, pela Libertadores, vai ser aqui ó, contra a equipe, deixa eu ver aqui ó, nossa fase de grupo aqui ó, Serro Porteio, América de Cali e Defensa, Defensa e Justi aí, e tem ali nossa equipe, a gente vai pegar a equipe do Serro, do Serro ali ó, que está ali em primeiro colocado, bora tentar ganhar aí também, duas estreias aqui no campeonato brasileiro, e a estreia na Libertadores, então bora ver com os jogos ó, a gente primeiramente vai pegar a equipe da Chapecoense, depois vem aí o Serro, depois vem o Cruzeiro aí pelo campeonato brasileiro, e depois vem novamente agora a equipe do Serro ali ó, seu não, do Defensa e ali, então bora tentar ganhar esses jogos aí, nossa, vai começar com tudo aqui o campeonato, aí, então bora ali contra a equipe da Chapecoense, vou deixar aqui no 4-4-2, não vou mudar ninguém ó, vou deixar essa formação assim ó, era melhor a gente botar o time em reserva, mas, mas não, bora começar com tudo aí contra a equipe da Chapecoense, eu acho que nossos jogadores não vão cansar muito, então vamos aqui, vamos ali ó, contra a equipe da Chapecoense, eu vou deixar aqui ó, de vermelho, que eles estão ali de branco, a gente também ia estar de azul, mas bora de vermelho, então vamos aqui, vamos ali contra a equipe da Chapecoense, nossa, sim galera, nossa, quase que eu me esquecendo aqui, tem avisado também, entra 9 jogadores aqui ó, entra mais 3 jogadores aqui na Paz, que pediram aí, foi no vídeo de sexta-feira galera, foi de sexta-feira passada aí, pediram para entrar no time, então, eu coloquei ele agora, porque, faz, foi ontem, ontem eu tava sem internet, eu não, não deu para eu colocar ele na equipe, então foi 3 que pediu aí no, no vídeo de sexta-feira da semana passada, que pediu para entrar na, não foi de sexta-feira, foi de quinta-feira, quase foi de quinta-feira, que pediu para entrar foi Samuel Veloso, foi Lago Moreira e o outro foi Rani Rubens, foi, foi os 3 que pediu aí para entrar ó, e os 3 que pediu ó, tá aqui, deixa eu ver o que eu achei eles aqui ó, tem esse ó, esse Lago Moreira aqui, tem Rani Rubens aqui, e tem Samuel Veloso aqui ó, 3 jogadores aí, que joga aqui ó, então, eles já estão aí na Paz assim, aí vai ter que esperar agora galera, aqui ó, ser promovido aqui alguns jogadores, para a gente colocar alguém aqui na Paz, se vocês quiserem aí, jogar aqui na Paz da gente aqui, mas aí vai ter que esperar, ok ó, já atingiu o limite aqui, 16, o máximo é 16 jogadores, que só pode ficar aí na Paz, então a gente vai ter que esperar aqui, subir da Paz, para entrar mais jogadores, então é isso aí, só foi isso aí que tem que informar, então, bora para o jogo ali contra a equipe da Chapecoense. E isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe da Chapecoense ali ó, 0x0 por enquanto, pode ser um gostinho para a gente nesse primeiro tempo, bora dar uma olhadinha aqui, 0x0 por enquanto, Andrei Giroto ali da equipe deles ali, recebe o amarelo aí nesse primeiro tempo, e bora ver aqui o jogo, a gente, eles deu 11 chutes, tá, melhor que a gente ali no jogo, a gente tá mal na partida, o nosso time não tá cansado, a gente ó, a gente só deu 7x1 deles ali, tamo mal, então bora fazer alguma mudança, deixa eu ver, acho que vamos dar só alguma coisa de tática, vou deixar o combate do aqui com o Leandro aqui, e eu acho que é só essa mudança mesmo, a gente tá mal no jogo, mas bora tentar aí, vou deixar mais um pouco nos jogadores, tamo jogando em casa aí com a nossa torcida, vamos que vai aparecer segundo tempo, 0x0 ali contra a equipe da Chapecoense, não vai sair gol, então bora fazer uma mudança aqui ó, bora botar aqui K1 galera, é, eu acho que vou botar K1 aqui no meu campo, botar aqui no lugar de Leandro aqui, e vou botar também aqui na lateral, aqui ó, esse Nelson Cuiara, vou ter trazido ou Gabriel ou Igor para a gente colocar aqui, mas vou deixar ali improvisado, vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali contra a equipe, nossa, 1x0 para eles, abre o placar ali a equipe da Chapecoense, e a gente não consegue o empate, é, vai acabar o jogo já ali, vou fazer só uma mudança só para mudar ali ó, 1x0 ali para a Chapecoense, ou seja, a gente começou mal hein, começamos muito mal o campeonato, começamos já perdendo ali contra a equipe da Chapecoense, agora vai pegar a equipe do Seu ali ó, pela Libertadores da América, pela fase de grupo, a gente está no grupo 5 aqui ó, com o Seu ali, então bora fazer esse jogo, bora tentar, nossa, começa agora ganhando hein galera, porque a gente começou perdendo ali no campeonato brasileiro, deixa eu levar aqui ó Gabriel, deixa eu ver, Manoel José, eu acho que vou fazer uma mudança aqui no ataque, vou botar aqui, eu acho que, Fernandela Zeri, não, vou botar aqui Felipe Santos, tem um overall aqui bom assim, Manoel José no último jogo, ele foi bem mais nesse aqui, foi mal hein, não fez nada de campo, e esse Patrick, talvez se joga bem, às vezes joga mais, mas vou tirá-lo, vou botar aqui ó, Igor Matos também, entrava em campo, às vezes ele faz gol também, pronto, acho que é só essa mudança aí, vou levar aqui esse Patrick com opção, para o segundo tempo galera, então acho, é só essa mudança aí, vamos que vamos ali contra a equipe do Seu Porten, Seu Porten não, não, deve ser só Seu mesmo hein, não existiu, vou deixar aqui de, é, vou deixar de vermelho mesmo ali, é, vamos que vamos ali contra a equipe do Seu. E esse galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Seu, nossa, começou maior, começando já levando um gol aqui, deixa eu ver aqui ó, Stone, Stone, muito melhor que a gente, tô jogando pelo meio, leve, leve pelo meio, bora voltar aqui pelo meio, bora ver se a gente joga melhor, que tá mal ali pra gente, jogando pelas laterais, vamos que vamos para o resto do jogo, acho que eu consigo um empate ali com o João Vitor, nosso zagueiro, nosso que fizeram mais um, com o Felipe, quem, foi Felipe Klein, Klein ali da equipe deles, nossa, eles estão indo para cinco, todos, três atacantes, a gente só fez diminuir ali o jogo, então, bora fazer alguma mudança aqui no meu campo, não né galera, nosso time, tá bem, nossa equipe de forte que tem essa aí, mas a gente não tem muito o que fazer no time não, vamos para o resto do jogo ali ó, ou faça a mudança, eu acho que vou botar aqui o Patrick, é, bora botar aqui o Patrick em campo, bora ver se pode fazer um gozinho pra gente ali, vamos para o resto do jogo, ó, foi expulso o jogador deles ali, foi o tal do que foi o gol lá para a equipe deles, no finalzinho do jogo, bora fazer uma mudança aqui na lateral, vou botar aqui o Gabriel, e vou botar aqui no meu campo mais alguém, ó, botar aqui mais o jogador físico, vou botar aqui mais o jogador físico, ó, vou botar aqui o K1 aqui, com um 3x6, vou adiantar aqui nossos dois zagueiros, vou deixar assim, funk, vamos aí para esse resto do jogo, vou deixar pelas laterais, ou pelo meio, pelo meio pelas laterais, não sei, só uma noção que eu acho que é melhor pelo meio, vou deixar assim, funk, vamos para esse resto do jogo, 2x1 ali para a equipe do seu agente, bora, tem um empate, boa, conseguiu um empate ali com o Gabriel, e assim, esperamos um empate, a gente não perdeu ali na estreia da Libertadores, esperamos um empate ali, aquela mudança ali, foi certa ali, Gabriel ali em campo, entrou já fazia um gozinho, a gente começou perdendo, estamos ali, ó, décimo terceiro colocado, então bora pegar a equipe do Cruzeiro, gente, a gente tem que ganhar esse jogo agora aí, temos que ganhar esse jogo, essa formação até que deu um pouquinho de certo aí no segundo tempo, acho que eu vou colocar ela aí contra o Cruzeiro, mas o jogo é fora de casa, não, vou deixar no 4x4, 2x2 mesmo ali, vou deixar aqui, deixa eu ver, eu acho que é assim mesmo, é só essa mudança ali, ó, vou deixar aqui como capitão, com o mais experiente aqui, ó, que tem 26 anos aqui, esse Vitor Miranda, e vou deixar assim, deixa eu ver que tem finalização, empate, tem finalização, esse passe, ó, vou deixar assim também, a nossa velocidade não é, vou deixar assim, Funko, vamos aí, ó, com o ataque titular, agora, bora ver se ele consegue essa vitória, e vou levar aqui como opção esse Daniel, aqui, ó, vou levar como opção, tá aqui no lugar desse Daniel aqui, desse Felipe, e, é, só essa mudança aí, Funko, vamos pro jogo ali contra a equipe, deixa eu dando uma olhadinha aqui, ó, sim, ó, vou levar aqui o Gabriel, ó, já ia me esquecendo de novo aqui, mas beleza, também que eu lembrei, nossa, eu mudei errado aqui, ó, deixa eu botar aqui o Gabriel, ó, boa, agora acerto ali, vamos pro jogo ali contra a equipe, vou deixar pelo menos, vou deixar pelas laterais aqui, eu vou deixar de branco, galera, Funko, vamos ali contra eles, sim, galera, nós, quase que eu ia me esquecendo aí, ó, no, foi o vídeo de parte, foi o vídeo anterior, e eu, a gente expandiu mais aqui no nosso estádio, ó, vai expandir ali, vai ser no dia 26 de 13 de 2019, vai ser, ó, daqui a pouco, já a gente já tá ali no 24 de 13 de 2019, ali, então a gente tá quase lá, a gente já vai expandir, nossa, já a gente tá ali com 50 mil lugares ali, então bora ver o quanto a gente vai ficar ali de lugares, não, é, só se foi isso aí mesmo, bora pro jogo agora, acerta ali, contra ele do Cruzeiro. E isso, galera, Funko, vamos ali contra a equipe ali do Cruzeiro, ó, 0x0 por enquanto ali, fora de casa contra o Cruzeiro ali, ó, 0x0, é, 0x0, pensei que ia sair um gozinho pra gente, não sei, bora ver aqui onde tá nosso destino, nossa, estamos indo muito mal, galera, no último ali contra eles, ó, já vou fazer uma mudança aqui, ó, vou tacar o Gabriel aqui no time, entrou bem no último jogo, então vou deixar assim, é, não tem muito o que fazer, bora deixar só essa mudança aí, vamos pra esse segundo tempo ali, ó, 0x0, nação 0x0 pra eles, eles conseguiram ali abrir o placa, bora fazer uma mudança, bora tirar aqui, tacar esse Daniel Maia, e eu acho que é só essa mudança, galera, é só essa mudança aí no time, a gente não tem muito o que fazer, nosso time, pensei que tava bom, aí só tava bom, só pro estado do ao mesmo, então vou botar aqui também esse K1, vou botar esse K1 aqui no meio aqui, ó, deixa o combatedor de falta, é, vamos, vamos pro atleta do jogo ali, empate o jogo, time, empate o jogo, é, não vai empatar, vai acabar ali, é, perdemos agora ali para a equipe do Cruzeiro, duas derrotas, dois jogos aí, pelo Campeonato Brasileiro, duas derrotas, tamo normal demais aí no Campeonato Brasileiro, a gente foi estirou muito mal no Brasileirão, agora bora pegar a equipe do Defensai aí, Defensai é, se é assim, Defensai é Justi, vou deixar aqui de azul, essa vermelha não deu muita sorte, então eu deixo assim, vou fazer alguma mudança aqui, ó, o nosso ataque não tá rendendo aí em campo, vou botar aqui Fernando de Lazeri, eu vou botar três atacantes, vou deixar dentro de casa o jogo, bora ver se dá, ou seja, vou começar logo pra cima ali da equipe deles, Igor Mala, entra Manuel Oliveira, Patrick, não, vou deixar aqui, ó, com Fernando de Lazeri, não, vou deixar assim esse ataque aí, se der alguma coisa, ele muda lá no segundo tempo, é, bom, que eu não lembro para esse primeiro tempo ali contra ele, eu vou deixar aqui o Nelson Corrêa de titular nesse jogo, e vou levar esse Yuri, esse Yuri é o que? Tem marcas de finalização, é, vou deixar, Yuri é um jogador, mas eu fui não, vou deixar aqui Gabriel mesmo, aqui ó, é, só essa mudança aí, então vamos, vamos para o resto do jogo, mas primeiramente, bora ver se vai expandir já aqui nosso estádio, nossa, a gente foi, nossa, cara, para 94 mil lugares ali foi o nosso estádio, agora a gente pode ganhar muito dinheiro aí, hein, 94 mil lugares ali, assim, poxa, muito lugar aí, rapaz, dá para lotar o estádio aí, então bora ali contra a equipe do defensor, acho que as torcida tem que chegar em peso lá no jogo, então, é, não tem muito o que fazer, vamos para o jogo, essa capital aqui não deu muito certo, então vou deixar aqui com, deixar com o atacante, deixa eu ver como tem mais atacante, 21, 21, 21, 25, ano aqui eu vou deixar com Iomatus, pronto, vamos ali contra a equipe do defensor, é, defensor ali, e esse garrafão aqui, vamos ali contra a equipe do defensor, e justo ali, ó, uma sai para a gente, começou muito bem ali com o anel, 2 a 0 ali igual Matus, esse menino irá ali com o Rafael Delcado, é, ó, a gente está indo muito melhor que a gente, deu 12 chutes contra 9, estão ali com 56% de posse, bora lá, bora jogar melhor que isso aí time, bora jogar melhor, sei que a gente está ganhando, mas bora fazer mais um golzinho ali, nossa, deixei aqui com o lateral, aqui nosso, ah não, eu mudei, eu mudei errado aqui, ó, botei com o, batedor de falta, não foi, eu fui besteira, lembra, bora botar aqui, ó, deixa eu ver, como batedor, vou deixar aqui com o Ricardinho mesmo ali, é, vamos para esse segundo tempo ali, ó, 2 a 1 ali para a gente, conseguiu empate, não vai fazer mais um que o Nelson correr, ó, nosso lateral, bora fazer uma mudança aqui, ó, no meu campo, não, não dá no ataque, eu vou dar aqui esse Felipe Santos, aqui, ó, é, eu vou dar Felipe Santos, votou aí de empréstimo, botar ele ali, e bora fazer também uma mudança aqui na lateral, botar aqui esse Gabriel aqui, ó, pela direita ali, vamos para o assistente do jogo, 3 a 2 ali para a gente, já está a final do jogo, vai acabar o jogo ali, e essa aí, conseguiu nossa, primeira vitória aí, pela Libertadores, bora vendo a gente, está aqui, ó, aqui, ó, Libertadores, cadê, ó, Campeonato, está ali, Libertadores, aqui, ó, Copa Libertadores da América, a gente está ali, segundo colocado com 4 pontos, colado ali com a equipe do Cerro, bora tentar ganhar o próximo jogo, que vai ser aqui, ó, contra a equipe do América de Cali ali, está com 0 pontos, 2 jogos, é, 2 derrotas no campeonato aí, bora tentar ganhar para eles aí no próximo vídeo, então, ó, Atlético Goianense também a gente vai pegar aqui, deixa eu ver quanto, a gente pega aqui a equipe, vai ser aí no próximo vídeo aqui, ó, contra a equipe do América de Cali, depois vem o Atlético de Goianense, depois vem o América de Cali, depois vem o América Mineiro, só jogo dos América aí na próxima rodada, então, é isso, galera, for finalizar o jogo aqui, nosso estádio ficou totalmente lotado, eu não nem vi nem quanta gente ganhou, deixa eu ver aqui, ó, no último jogo, nossa ganha a gente ganha 12 milhões, ali ganhou muito dinheiro, hein, 12 milhões ali, ó, 907 mil, muito dinheiro, hein, 81, é, 81 mil, não foi, 81 milhões ali, foi, 81 milhões ali, ó, no estádio, muita gente lotou aí, nosso estádio ali, a gente foi em peso ali, veio nosso jogo, então, é o finalizar o jogo aqui, e a gente começou ali, mal, é, começamos mal, no Brasileirão a gente está muito mal, estamos aqui na zona de rebaixamento, bora tentar sair dessa zona de rebaixamento, e não podemos ficar ali para baixo, então, no próximo vídeo, bora, deixa eu ver que a gente consegue se recuperar aí no Brasileirão, então, é isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo anteja a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social, galera, tchau, seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau, tchau!